Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat Sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui pra mostrar a versão pra vocês aqui beta do LSA Que tá pra sair, a nova versão né A versão 0.9 que contém boots Como o servidor aqui tá em beta né Eu não tenho minha conta lá do original Então eu vou começar com o rank 1 aqui Ali a gente já tá vendo um Juggernaut zumbi aqui Vamos dar um tiro nele Ele é um zumbi boot, matei ele e ganhei 10 XP Tem bastante desses zumbis aqui pelo servidor Beleza? Deixa eu avisar aqui o cara que eu tô gravando o vídeo Então vai ficar mais fácil agora de upar no LSA Quando eles botarem essa nova versão As únicas pessoas que tem acesso a essa versão nova do servidor São as pessoas que pagam a conta premium do LSA Né Ih, zumbi me mordendo aqui, filho da puta Esses zumbis aqui é muito difícil escapar, véi Eles correm muito rápido Olha só É só com um carro pra eu escapar deles mesmo Eu acho que eu vou morrer pra eles Meu Deus, eu não posso deixar dois se juntar, véi Ah, sai, zumbis Nossa, cara Fudido Três agora Meu Deus, vou morrer Não vou olhar pra eu fugir deles Muito zumbi Bah, matei todos eles e morri Então tá, vamos ver a zumbi aqui agora Já vamos no próximo CP lá Que é um CP novo Que botaram no servidor Quando eu loguei no servidor eu vi que era um CP novo Chamada Chamava Parada de ônibus Eu vou meio que dar uma cortadinha aqui Pra não ficar o vídeo grande Daí assim que eu chegar lá Eu volto a gravar, beleza? Chegamos aqui então no No CP novo E olha o que eu descobri, cara Quando tu tá de zumbi E vê os outros boites, zumbis E chega perto deles Depois eles ficam meio que Teus amigos e começam a te seguir Ah, acabou o round Acabei não podendo mostrar ali O novo CP Pera aí Vou ter que parar de gravar de novo aqui Já volto, galera Voltei aqui então, galera Depois de dois cortes E um único vídeo Que loucura Tive que dar dois cortes Deixa eu matar esse zumbeco aqui Então, como vocês puderam ver Quando a gente é zumbi Os zumbis Boots, né? Eles seguem vocês Isso é muito bom Porque tipo Tu vai ter um apoio Pra matar os players a mais, né? Como vocês viram É bem difícilzinho de matar dois boots Ao mesmo tempo E sem contar também Que esses zumbis Eles se grunam no teu carro Eu tenho que pegar um veículo aqui Pra mostrar pra vocês Essa função Esse zumbi que tá largadão Não vou matar ele Não sei se deu um bug ali Sei lá Agora ele tá vindo atrás de mim Aí, matei Lá na frente tem outro zumbi boot Já Eu quero ver essa função De grudar nos carros Que eles falaram que tem No cérebro Deixa eu ver se eu pego aquele carro Eles colocam bastante zumbi Perto dos expanses de carro Pra ficar mais difícil de De conseguir Ó, três zumbis Num expansão Aí, matei Nossa O zumbi já tinha morrido Ele tava me mordendo ainda Então, vamos pegar o carro aqui Né? E já arrumando No CP novo Ver como é que ele é Deixa eu ver se tem Alguma coisa nova aqui Não A quantidade de meds Continua o mesmo Não tem nada de novo No inventório Então, vamos lá Ver o que que tem De novo nesse CP Nasceu um zumbico ali Já O alarme do carro Tá tocando Lembrando que Só podem logar Na servidura aqui Quem tem prêmio no LSA Eu consegui porque Eu sou parceiro do server Obviamente E... Eu não sei quando Que vai ser a versão nova Essa versão aqui Eu não sei quando Que vai lançar no server principal Só sei que vai lançar Algum dia Mas eu não sei quando No fórum Eles não dizem nada Então, vamos esperar Pra ver Esse CP aqui Tinha sido criado No fórum Há um tempão Já atrás O que ele vê a função De grudar no carro Que ele não se grudou Até agora No carro Os zumbis Aqui o novo CP Então Vamos matar os zumbecos Que tão vindo ali Antes que eles Nos matem Né Tem mais nenhum Vindo Ai, matei Então aqui tem Esses lugares Aqui pra subir Ah, não tenho Diz Não tô com o prêmio Aqui Tem esses lugares Aqui pra pessoa subir Né Pra matar os zumbis Como é de costume A gente tem nos CPs Acho que o meu tiro Não chega lá Ali em cima Tem um outro bagulho Eu vou subir ali Pra ver o que que é Pra você não perguntar Ah, o que que tem Lá em cima, Prates Por que tu não mostrou, Prates Então vamos lá Junto Ver o que que é Né Vamos subir aqui Tô quase indo pro rank 2 Já Se matar mais dois zumbis Deixa eu ver Que perk que eu já tenho Aqui, né A extra meds Então eu vou ficar Com ela setada Porque é a única Que eu tenho Não tenho a perk 6 Do rank 6, né Ó, aqui já tem Um outro bagulho louco Também Que dá pra gente subir Ficar aqui em cima Subindo e pá Então Acho que é isso daí Galera Espero então Que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não se esqueçam Então de deixar o joinha Favorita o vídeo Também Se inscrevam no canal Por enquanto Eu vou deixar lá No 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 Ai Na descrição do vídeo Vou deixar o IP Do Do servidor padrão Do LSA Que é o Original O que ainda não possui A nova versão Infelizmente Porque esse daqui Não posso dar pra vocês IP Então É isso daí Valeu então Se quiserem mais vídeos Aqui Ou no No LSA mesmo Em si No original Ou aqui No servidor novo Vem ver Mostrar novidades Pra vocês E descobrir Junto novidades Com vocês Deixem nos comentários É isso daí Valeu então Falou Um abraço E fui E Tchau